Entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro, foi comemorada a 27ª Semana Interamericana da Água e 20ª Semana Estadual da Água pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Para celebrar a data, a EMATER mostra a conquista desse direito do Seu Doracy e da Dona Marlene, que buscaram apoio para garantir a melhoria e a qualidade da água. A água potável é um dos pilares da lei do saneamento básico no Brasil. Em todo o mundo, campanhas são realizadas para conscientizar a sociedade da importância de cuidar e preservar essa fonte de vida. Este ano, aqui no Rio Grande do Sul, entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro, é comemorada a 27ª Semana Interamericana da Água e 20ª Semana Estadual da Água pela APES, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Para celebrar a Semana da Água, a EMATER mostra a conquista desse direito do Seu Doracy e da Dona Marlene, que buscaram apoio para garantir a melhoria e qualidade da água. Há 10 anos, a família Ferreira mora na localidade do Alto Alegre, interior do município de Serrito, Serra Sudeste do Estado. Em 2019, Dona Marlene procurou o escritório municipal de Serrito e contou sobre a falta de qualidade da água em sua propriedade. De acordo com a realidade da família, a EMATER montou uma proposta que apresenta o sistema de filtragem lenta, técnica simples para o tratamento de água para o consumo humano. A água entra para uma caixa onde é que ela passa numa pré-filtragem, que é o objetivo de retirar partículas sólidas e partículas em suspensão, reduzir um pouco a carga orgânica nessa água, na primeira caixa, que passa para uma segunda caixa. Esse primeiro sistema basicamente é de pedra e algumas areias de diferentes granulometrias e pedras de diferentes granulometrias. No segundo caixa, que seria um filtro lento propriamente dito, também é composto por pedras e areias de três granulometrias O sistema é formado em duas etapas de tratamento, a pré-filtração e a filtração lenta. É recomendado para pequenas comunidades ou propriedades rurais sem tratamento de água. Tem mão de obra simples e geralmente apresenta um custo acessível. O processo de tratamento nesse sistema é eficiente, reduz bactérias e remove o odor, sabor e materiais em suspensão. A técnica de tratamento foi implementada na propriedade há seis meses e está em fase inicial de observação pela Emater para garantir o resultado esperado pela filtração da água. A dona Marlene e o seu derossi já observam a mudança e comparam como era a qualidade da água antes e como está depois da instalação do sistema. Estou feliz de poder lavar a roupa, fazer comida, oferecer uma água para uma pessoa que chega aqui. Eu tinha vergonha de oferecer água para uma pessoa, um amarelão que era água. Para vocês terem uma ideia da qualidade da água que era antes, essa garrafa aqui na mão esquerda que veio da cacimba. Mesmo com muita chuva, ela praticamente fica dessa cor, assim, e depois de passar pelo sistema de filtro, eu tenho essa água que é o nosso consumo que nós temos do dia a dia. Então, a diferença é enorme. Dá para ver, niticamente, como ficou a água, que era antes e que nós temos hoje. Então, valeu a pena a gente fazer esse vestimento, o pessoal da Emater que deu a sucesso toda. Então, nós temos muito contente disso aí. A realização em ter o acesso à água de qualidade que a família Ferreira demonstra após a instalação do sistema mostra como a água potável é indispensável para o ser humano. Principalmente, em tempos onde o coronavírus mudou o modo de vida das pessoas, o valor da água se torna ainda maior para os cuidados que envolvem a higiene e a limpeza. Por isso, é importante buscar meios e formas de apoio para garantir o saneamento necessário que é de direito de todo cidadão. Se você ficou com dúvidas ou está interessado em investir no sistema de filtragem lenta, entre em contato com a Emater. Música